Estoco Meu destino transformava Eu fiquei um revoltado Meu pai tinha falecido Na carta vinha dizendo A terra que ele deixou Minha mãe acabou perdendo Para um grande fazendeiro Que abusava dos pequenos Meu sangue perdeu na veia Quando eu fiquei sabendo Invadir as terras minhas O caro minha mãezinha Para roubar nosso terreno Eu voltei pra minha terra Foi com dor no coração Procurando meus direitos Eu entrei num tabelão Quase que também caía Nas unhas dos gavião Porque o dono do cartório Protegia o cingulhão Me falou que o fazendeiro Tinha rios de dinheiro Pra gastar nesta questão Respondi no pé da letra Não tenho nenhum tostão Meu dinheiro é dois reformes E balas no cinturão Se aqui não tiver justiça Para minha proteção Vou mandar os trapaceiros Pra sete barbo de chão Embora saia uma guerra Vou matar ladrão de terra Dentro da minha ração São as tops do estoco Pega a terra pros capoca Ai ai É mega bom pros nossos filhos Ai ai Tira a terra dos capoca Ai ai É tirar o Brasil do trilho Ai ai Nós tava de onze a onze na parada nesse dia O pobre é carta baixa e os ricos são as mania Foi uma chuva de bala, só capanga que corria Foi pela primeira vez, meu dinheiro não valia O barulho acabou cedo, me entregaram foi de medo Terras que me pertencia Na cerca de minha terra Vem mexer ninguém imagina Usar a missão de bala O morão de carabina Estoco Produções no Sistema Caio Pira No dia que eu me casei, a alegria foi demais Toquei a mulher na frente, a fiarada foi atrás Sou casado há vinte anos, nunca briguei com a Maria Casei, vim pra São Paulo, deixei ela na Bahia A fome bate na porta, o amor pula a janela A mulher que passa fome, o marido fica sem ela A mulher de vagabundo tem poucos dias de vida Vagabundo dá carinho, esquece-me da comida São as tops do estoco O patrão era martelo no prego, ele batia O empregado era prego, coitado como sofria O patrão já virou prego, agora é que eu quero ver O empregado é martelo que no prego vai bater Nós aqui tamo deitando, no Japão vão levantar No Japão tão levantando, nós aqui vamos deitar Um japonês eu não caso, porque fique não adianta Quando eu levanto ela deita, quando eu deito ela levanta Minha vida é muito boa, eu não posso reclamar Como um pato no armostro, como um pato no jantar Eu matei um pato gordo, convidei os meus vizinhos Fechei a porta, a janela, comi com o pato sozinho Viajando no São Estoco Produções Afirme o pé companheiro, bambei o nó da gravata Nós vamos cantar um pagode, que chegou na hora exata Por aí tem um caboclo, quando canta me maltrata Eu vou dar minha resposta, que não é muito pacata Vou tratar meus inimigos do jeito que eles me tratam Tenho dó desse coitado, eu deixo que ele se bata Com sua língua nos dentes, com modas que desacata Na escada do sucesso, ele subiu dando rata A queda dele foi dura, no tombo quase se mata Não acerta mais um passo, está jogado Estoco Produções ao ritmo das melhores modas A verdade é cristalina, é igual água de cascata Essas modas de abater, é uma coisa muito chata Não fala mais dos colega, é uma coisa mais exata Estes violeiro invejoso, reclama da sorte ingrata Para os escravos da inveja, meu pagode É uma chibata No lugar onde eu canto, o povo todo me acata Sou querido das morenas, das loirinhas e das mulata Ganhei medalhas de ouro, não contando as de prata O Brasil inteiro fala, dos violeiros eu sou a nata Onde eu canto, meu pagode, meu sucesso É na batata Sou um leão africano, quando dá um grito na mata Os bichos pequenos correm, igualzinho vira lata No lugar que pisa o leão, cachorro não põe a pata Nossa coroa de rei, quero ver quem arrebata Nossos laços de amizade, é um nó Que não desata Estoco Rodeio Eu não sou sorteiro e nem sou casado Também não sou rico, sou remediado Não tenho confiança, sou desconfiado Eu sou um caboclo mal arrumado Quem anda comigo tomou bom de errar Eu não sou de briga, também não sou bom Eu não sou baixinho e nem sou ardão Também não sou preto e nem sou brancão Eu sou um caboclo meio queimadão Não sou muito feio e nem bonitão Eu não sou careca nem cabeludo Eu não sou ativo nem bobo de tudo Eu não sou pateta nem abiúdo Leio muito bem, mas não te visto No braço da viola eu sou tupetor Eu nasci no mundo atrás das cortinas Tenho meus parentes, mas não me domina Eu vivo cantando pra cumprir com a sina Com minha viola eu faço a rotina Só quem me persegue são as meninas As gotas que eu canto são todas de ouvido Eu canto de viola, não sou convencido Tem muita amizade, tudo é meus amigos Eu sou um caboclo desiludido No Brasil inteiro eu sou conhecido Mais uma qualidade Estoco Produções Ai, a viola me conhece Que eu não posso cantar só Ai, se eu sozinho canto bem Junto eu canto mear Ai, vai chegando o meio de agosto Bem pertinho de setembro Os passarinhos cantam alegre Por ver as matas florescendo Ai, eu não sei o que será Que já vai me entristecendo Passando tantos trabalhos De baixo de chuva e sereno Eu não como e não bebo nada Vivo triste e padecendo Ai, pra um coração de quem ama O alívio é só morrendo Ai, ai, ai Ai, quem já teve amor na vida E por desventura perdeu Não deve se lastimar E fica triste como eu Pois eu também já tive amor Mas não me correspondeu O desgosto no meu peito Quis ser inquilino meu Mas eu tenho essa viola Que foi enviada por Deus Ai, que só me traz alegria E a tristeza rebateu Ai, ai, ai A viola me acompanha Desde quinze anos de idade Ela é minha companheira Nas minhas contrariedade Faço moda alegre e triste Conforme a oportunidade Este dom de fazer moda Não é querer e ter vontade Tem muita gente que quer Mas não tem facilidade É um dom que Deus me deu Pra desabafar saudade Ai, ai, ai Ai, pra aprender Cantar de viola Primeiro estudo que eu tive Aprendi com o violeiro velho Que fazia a moda impossível Pois eu sou um violeiro novo Mas também quero ser terrível Faço modas de gente boa E de alguns incorrigíveis Todas modas que eu invento Copo, régua, prumo e níveis Ai, pensando bem um violeiro Com prazer no mundo Vive Ai, ai, ai Estoco Abaixa a gulha Que a moda é boa Num posto de gasolina Meu caminhão Eu abastecia Misto chegou Mineirinho Como ajudante Se oferecia O mulato era Franzino Que pressa Lida a fé Não fazia Mas por gostar Dos mineiros Eu aceitei Sua companhia Saímos cortando o chão Ao atravessar o mato fechado De repente na estrada Eu vi um tronco de atravessado O mineiro resmungou Pro jeito Vamos ser acertado Nem acabou de falar Já o tiroteio Estava formado Chamei pro meu São Cristóvão Puxei do berro Que eu trazia Olhei na mão do mineiro Vi um parabelo Que reluzia Cada tiro que ele dava No mato Um cangaceiro gemia Os cabra vendo a derrota Fizeram a pista na mataria Eu falei pro mineirinho Gostei de ver a sua bravura Vamos viajar sempre junto Pra enfrentar as paradas dura O mineiro me falou Vou lhe falar a verdade pura Não posso seguir contigo Pois sou tenente da captura Estou com o rodeio Ao me ver ali Pasmado O mineirinho Deu uma risada Gostei de sua companhia Minha missão Está terminada São Cristóvão Lhe acompanha Seja feliz em sua jornada Que eu seguirei meu destino De acabar com o ladrão da estrada 녹ia Música Música Legenda Adriana Zanotto